Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. No vídeo de hoje eu vou trazer um olhar mais sobre a corrida eleitoral do Brasil e os presidenciáveis que estão na frente e trazer um pouco aqui o olhar que a metodologia jogada pode oferecer de visões e detalhes extras sobre as características, os perfis dos candidatos com seus perfis psicológicos segundo alguns sistemas que estão no nosso kit de ferramentas. E esses sistemas são o sistema, esse que eu já estou mostrando, que é o sistema dos naipes de um pesquisador chamado Richard Barton, que é esse que você vê aqui num vídeo que eu já gravei há um tempo, 16 cenários e tendências estratégicas que antecipamos entre 2014 e 2021. Nesse vídeo eu apresento esse intelectual que é um PhD em inteligência artificial e concebedor dessa simbologia de arquétipos. Ele oferece uma pesquisa que explica 100% do comportamento dos jogadores em um ambiente virtual, de um modo estatístico onde ele mostra que 80% seriam do naipe de copas, 10% do naipe de espadas, 10% do naipe de ouros e 1% mais ou menos do naipe de paus. E aí a gente olha há alguns anos a evolução do cenário político brasileiro, da composição de maiorias, e a gente vê que os dados da pesquisa do Richard Barton, que eu vou colocar o artigo nos detalhes, eles têm um poder muito grande de previsão de cenários, e a gente pode observar isso nas eleições dos últimos anos no Brasil. E mais uma vez, isso tende a estar acontecendo nessa eleição também. No vídeo que eu mencionei, eu mostrava que o Brasil tinha, no começo do ano, e ainda tem, quatro opções de representação política, e isso torna a nossa situação política interessante, porém, um pouco perigosa também, porque quando você tem muitas possibilidades de escolhas, você também tem mais possibilidades de errar. Então, você tem mais liberdade, mas você tem mais liberdade de fazer escolhas ruins, e também mais liberdade de fazer escolhas boas também. E, no caso, a gente tendo quatro opções, que são Ciro Gomes, Simone Tevich, Lula e Bolsonaro, como representantes desses quatro naipes, a gente tem 100% do espectro, da bússola política que a gente poderia seguir nesse prisma que o sistema à jogada permite a gente observar, contemplar pela sobreposição desses sistemas. E aí a gente tem um candidato mais de pensamento econômico keynesiano e democrata, que é o Ciro Gomes, um mais liberal e mais aristocrata, no sentido de tecnocrata, de juristocrata, de participante dessa fatia social, que é o poder judiciário e toda a sua estrutura corporativa, hierarquizada, muito parecida com as Forças Armadas. A gente tem o campo mais numeroso, que é o campo que seria socialista ou marxista, ou dos trabalhadores, e que é representado aqui pelo Lula, mais numa composição de chapa e de alianças que entra bastante no campo de partidos que seriam mais da ala do centro, estilo Simone Tevich também. Então, partidos que normalmente teriam um alinhamento mais no centro liberal, mas que também já participaram do governo do PT em outros períodos. E aí, por último, o naipe de Paus, o naipe de Copas foi o Lula, o naipe de Paus seria representado pelo Bolsonaro, que é o alinhamento filosófico aqui mais roubesiano e maquiavélico no sentido do filósofo mesmo e do pensamento mais autoritário de política. E aí, quando a gente olha como estão as pesquisas hoje, a gente vê que esses dados que o Richard Barthol apresenta no pensamento dele estão, de certa forma, representados aqui. A gente vê o Ciro Gomes com esse constante 10% desde a outra eleição, que é a característica aqui, é o perfil do naipe de espadas, que são os exploradores, são aqueles jogadores mais nerds, que gostam de zerar o game até o final, que gostam de descobrir todos os seus detalhes, seus hacks. Então, isso ficou muito visível na maneira como o Ciro Gomes escolheu, o Ciro Gomes resolveu fazer a campanha dele com um podcast sobre games. A Simone Tebet, já sendo do naipe de Ouros, que representa aqui a estrutura corporativa dos bancos, das instituições capitalistas, empresariais. Enquanto o Ciro representa a academia, que é mais intelectual, a Simone representa essa tecnocracia jurídico-financeira, e que também é aqui uma das pernas da mesa de um país. A gente tem no canto do Lula, no marxismo, a gente tem os líderes políticos, e aqui os personagens, os jogadores que jogam mais pela participação, pelo se sentir pertencente, enquanto o naipe da Simone mais jogam pelo status, pela pontuação, pelo reconhecimento econômico que tem. E o naipe de Paus é o que joga pelo poder, é o que joga para, de certa forma, trollar os outros participantes. Então, isso aqui é... Esses arquétipos que o Richard Bartow apresenta, eles são comuns em todos os ambientes virtuais, seja um fórum, seja um game, seja uma rede social. E os últimos anos da nossa política, desde 2013 até agora, 2022, toda essa agitação, esse período, essa década de agitação política, de manifestações, de eleições super disputadas, de atentados contra presidentes, de aviões, de candidatos que caíram, e, enfim, todas essas anormalidades políticas que a gente vivenciou, de impeachment também, estão dentro do quê? De um processo onde o Brasil foi aglutinando essas diferentes vertentes políticas e possibilidades, né, de caminho para onde ir. E aonde o Brasil está hoje? O Brasil está em um campo à direita e mais para baixo na pirâmide, como um país que exporta produtos, recursos naturais por quantidade, né, e não por qualidade. E esse posicionamento mundial nos torna propensos a ser um país de economia rural, exportadora, e isso a gente vê aqui na nossa pauta de exportação, que é de principalmente commodities e agrícolas e minérios. E isso vem se acentuando, né, também com a linha política que os nossos líderes veem, política econômica, que eles veem seguindo. E a única possibilidade disso ser revertido é também pela política e, ou seja, seria com algum projeto de país que apontasse o vetor do país mais numa direção para, ou para a esquerda, ou para noroeste, né, para a esquerda e para a frente na diagonal. E aí, essa possibilidade, ela está colocada com dois candidatos que estão entre os três mais competitivos, o Lula e o Ciro. Mas, com a diferença que o projeto que o Ciro propõe é um pouco mais radical, é um pouco mais agressivo, é um pouco mais detalhado em termos de o que seria desejável fazer para promover uma industrialização, um desenvolvimento de uma economia mais do conhecimento, uma economia tecnológica, uma economia industrial, que é o elemento conhecimento entre os fatores de produção, né, os países que se destacam por isso aqui, eles são os países também mais envolvidos do mundo e também os países que, de certa forma, são tradicionalmente o centro do mundo, né. Mas, nem tudo no mundo funciona como essa região do mundo que é a mais rica, mais historicamente próspera, né, que é a Europa, que é rica em dinheiro e pessoas, logo, ela tem o conhecimento, tem os cérebros do mundo, é, nem todos os lugares tem essa situação, ganha, ganha, né, então, no caso dos Estados Unidos, é uma situação de um país que tem mais dinheiro do que gente, proporcionalmente, comparando com o resto do mundo, que também é uma realidade aqui para alguns outros, tipo, Austrália, Suíça, Canadá e também Rússia, atualmente, e aí temos a possibilidade também do país ter mais gente do que dinheiro proporcionalmente para o resto do mundo, que é muito o caso da Índia, e um país muito populoso e muito pobre, e aí temos a possibilidade do país ter menos gente e menos dinheiro que o resto do mundo, que é a possibilidade de países como a África, países do Oriente Médio e do Brasil, e aí a gente olha o alinhamento geopolítico que esses políticos começaram a promover, o Bolsonaro começou muito alinhado com os Estados Unidos, e depois com a eleição do Biden, ele já começou a procurar mais alinhamento apenas no Oriente Médio, além de Israel, mas depois de perder um aliado em Israel, que era o Benjamin Netanyahu, ele passa a se alinhar mais com países tipo Emirados e outros países ali do Golfo Pérsico, que são uma espécie de paraísos fiscais conservadores, mais conservadores, enquanto a Europa, a Suíça e algumas ilhas caribenhas são paraísos fiscais mais liberais, então esse também é um movimento que o Lula tem feito, ele agora, hoje, fez um lançamento de um livro com fotos de todos os encontros diplomáticos que ele promoveu e o Lula, na chapa que ele está trazendo, ele está muito alinhado aqui com uma ala que seria a concorrência dele, uma tentativa de isolar o Bolsonaro e então existe aqui uma espécie de uma, como ele chamou de frente ampla e essa é talvez a contradição aqui dessa frente ampla que pode não conseguir manter essa união aqui por muito tempo ou o suficiente para sair vitoriosa e alcançar alguns resultados interessantes e então existe também um acento muito evidente do presidente Lula para países da Europa, para outros países nesse jogo geopolítico, como querendo dizer que ele vai ajudar o mundo a reencontrar estabilidade, diálogo e isso é bastante crível, bastante coerente com a trajetória dele, embora eu acredito que ele não seja o único que poderia fazer isso. E temos um candidato que seria o caso de um projeto mais voltado para desenvolvimento de polos tecnológicos no Brasil e outras formas de industrialização e um desenvolvimento mais focado, um foco mais orientado ao interno desenvolvimento interior do Brasil que talvez fosse o que é proposto pelo Ciro e agora eu vou trazer o outro sistema que eu comentei, que é o Enneagrama, que é um sistema baseado na ideia de um homem com três tipos de inteligência. Esse aqui é um material que eu apresento apenas na minha formação de instrutores da metodologia, mas eu vou abrir aqui alguns detalhes para a gente discutir o caso do Brasil e também fazer um merchanzinho e vocês conhecerem aqui alguns detalhes sobre esse sistema que permite a gente fazer várias análises interessantes sobre situações reais. Então, como eu falei, o Enneagrama divide o homem em três tipos de inteligências e três dos três da nove. Então, ele explica que o homem vai ter todas essas três, só que uma delas vai ser a dominante, uma vai ser a auxiliar e uma vai ser a reprimida. E aí existem três tipos mentais, três tipos emocionais e três tipos instintivos que somam o número nove. E a gente tem nessa corrida presidencial quatro tipos e quatro também diferentes. O tipo do Lula, que é o que está liderando, e também o tipo do Brasil. E isso é uma questão bem interessante, porque o arquétipo Brasil para o mundo, do brasileiro alegre, alto astral, criativo, que o Lula também tem, projeta, tem uma certa ressonância com a personalidade do brasileiro, o espírito brasileiro, e como o mundo vê o brasileiro. Então, isso tem um efeito interessante comunicacional. e o tipo sete para o sistema da jogada, ele seria a casa produtos, e a camada, a sétima camada, que é a camada da previdência, a camada do financeiro. E o Brasil é um país que produz e exporta muito, mas um produto por quantidade, como eu digo, e também é um país onde o poder financeiro se impõe, ele manda desproporcionalmente mais do que outros países do mundo, e isso define muito a aliança de poder que o Lula fez, que ele tem no seu domicílio político, de São Paulo, né? Então, vamos agora falar do próximo presidenciável, o que vem aqui na sequência seria o tipo 1, e temos um candidato tipo 1 nessa eleição, que é o Ciro Gomes. E o Ciro, ele sendo um tipo 1, ele tem mais pontos de inteligência instintiva, que é a prática, depois inteligência mental e, por último, inteligência emocional, que é uma crítica, um comentário, até uma questão antiga de outras vezes que ele concorreu ao presidente, e essa análise que a gente faz dele mostra que ele é um candidato que, por um lado, complementa mais o Brasil, porque o Brasil, como o E7, tem a inteligência prática no mais baixo, e o Ciro tem essa mais alta, então, por isso, ele traz tantas soluções, soluções interessantes, ele pesquisa, ele também tem experiência, ele sabe resolver os problemas que o Brasil tem, porque ele é especialista no que é carência do Brasil, mas ele tem dificuldade de conseguir se comunicar, se fazer entender, porque a inteligência emocional dele sendo mais baixa, ele não consegue alcançar toda a população, e ele também não tem essa capacidade, essa, vamos dizer, vantagem de jogar em casa, ou seja, de ter essa ressonância, de ter essa personalidade, que também é a personalidade do país, como outros líderes às vezes conseguem, então, por exemplo, o presidente da Rússia, que é um tipo 8, e a Rússia também é um país 8, ele também tem um alto índice de popularidade, então, isso torna mais difícil para pessoas como o Ciro, como a Dilma, conseguirem se fazer influentes politicamente num país como o Brasil, e um detalhe que a gente tem aí é que o vice do Lula, o Alckmin, também é um tipo 1, então, o que a história recente do Brasil acabou nos mostrando é que quando o Brasil rejeitou a Dilma, a gente acabou caindo no colo de um outro tipo 1, que era o Olavo de Carvalho, por que isso aconteceu? porque o ponto 1 ele é o ponto da queda do 7 no Enneagrama, então, quando o 7 entra no movimento de estresse, ele vai para o 1, e aí, quando o Brasil rejeita a Dilma, a popularidade dela cai muito e também muito se começou a falar sobre as vezes que ela dava entrevistas e ela não se expressava bem, o pessoal ria das coisas que ela falava, ela falava umas coisas meio sem sentido, então, o efeito disso, o preço que a gente acabou pagando foi acabar recebendo influência de um outro tipo 1, com uma carga emocional, ideológica, muito mais negativa, muito mais pesada do que a Dilma e a falta de emoções e a falta de carisma da personalidade dela, e o efeito disso acabou sendo a gente eleger o governo Bolsonaro, então, vamos falar do Bolsonaro, Bolsonaro é do tipo 6, o tipo 6 é um tipo mental, então, ele é um jogador, um jogador do jogo político por natureza, como muitos outros, o tipo 6 é um tipo político por natureza, ele é um tipo das decisões, das escolhas e ele também tem a inteligência emocional mais baixa, então, essa é a inteligência que falta e a inteligência prática em segundo lugar e a inteligência mental é maior, alguém poderia dizer que não é o caso, que ele é burro ou coisas assim, mas não é exatamente isso que significa ter inteligência mental, não quer dizer que o cara é intelectual por ter inteligência mental dominante, mas quer dizer que quem os motivos das decisões acabam sendo os motivos da mente, e a mente ela é um radar que tenta evitar o risco e jogar com o risco e o medo de modo que consiga ou obter vantagens disso ou evitar situações onde fique numa posição de fragilidade, de medo, então, nessas horas é a hora que esse perfil tipo 6 pode ser mais agressivo para tentar aparentar força num momento em que, na verdade, ele está aquado, está mais fragilizado e isso é muito comum no estilo de Bolsonaro de fazer política ao longo de toda a carreira dele, não só como presidente, o que mais falar sobre ele, acho que é isso mesmo sobre o Bolsonaro e, por último, sobrou um dos tipos emocionais que eu acho que é o perfil da Simone Tebet, que não entrou aqui na minha montagem desse PDF, dessa apresentação, porque ela ainda não estava tão destacada na nossa política quando eu estava trabalhando nesse material, nesse período aqui, quem estava se destacando nessa frente, nessa ala, era o Sérgio Moro, era o João Dória, que estavam na disputa, mas não conseguiram se manter e esse perfil, esse arquétipo, ele é o arquétipo também do estado mais rico, mais populoso do país, que é São Paulo, e muito por isso esse centro de negócios tem essa predileção por esse perfil de personalidade, que são os tipos três, que são um tipo muito eficiente, muito corporativo, muito adaptado ao jogo da burocracia e do business e do mundo dos negócios e grandes centros de negócios são normalmente do tipo três e a casa três dentro da jogada que ela é a casa dos recursos, ela é a casa da rede social familiar e essa é também o que define muito São Paulo, o estado do do país que tem mais recursos e mais infraestrutura geral de transportes e tudo mais. Embora a Simone Tebit não seja do estado de São Paulo, do estado de Mato Grosso, mas ela tem um perfil palatável para o poder de São Paulo que é dono da mídia e que no momento certo se necessário pode produzir e lançar a Simone Tebit como sua candidata. E aí voltando agora para o nosso quadro o que pode acontecer daqui para frente no processo eleitoral o que que tem de acontecer se tudo continuar como está. Bom, o que tem de acontecer é a gente ir para uma disputa eleitoral dividindo a base da pirâmide social brasileira em dois candidatos opostos e cada vez mais antagônicos e radicalmente divergentes no sentido político que seriam um líder popular mais inclusivo mais de esquerda mais social e um líder popular mais à direita mais militar mais do capital e isso acentuar aprofundar recrudecer cada vez mais uma rivalidade interna no Brasil que esse seria de longe o pior cenário que é a gente acabar elegendo um ou outro mas não tendo um governo com capacidade de governar nem para um nem para outro e também a gente tendo um atrito institucional que seria bem ruim ao longo do governo principalmente eu acho se o Lula ganhar porque esse atrito com forças armadas já vem acontecendo agora essa questão das urnas então seria um atrito desnecessário na minha opinião entre as instituições em um período que o Brasil já exagerou esse atrito e a gente tem também o risco de uma fragilidade da saúde do Lula ou eventualmente como aconteceu acabou de acontecer na Rússia inclusive vou mostrar aqui o nosso a nossa lista do Twitter onde eu agrego as diferentes referências aqui de notícias nessa lista você encontra fontes de referência de notícias de todos os arquétipos que eu mencionei de todos os naipes do jogo então referências de direita esquerda progressista liberal conservador progressistas e e aí quando você dá uma olhadinha em uma ou duas horas de notícias vindo aqui dessas dessa lista de instituições né que são apenas 108 fontes de informações mas que já mostram aqui quase 100% do que está acontecendo no Brasil por 360 por do 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 espectro que a gente está olhando né que é aqui esse essa rodinha né então quando a gente olha esse essa essa lista a gente está olhando o que está acontecendo no mundo pelos né todos os pontos de vista que os centros de poder de cada um desses perfis psicológicos né e que são também eu não mencionei é mas os perfis do self do ego do super ego e da sombra né seriam arquétipos aí freudianos jungianos e e aí é recentemente lá na Rússia aconteceu um ato terrorista onde foi assassinada a filha de um intelectual importante lá da Rússia como agora vem sendo chamado aí o Olavo do Putin né um filósofo é chamado Dugin e e aí o que que pode acontecer desse desse atentado né é igual teve também no Japão o atentado ao Shinzo Abe né que era um político mais de uma linha mais de um Japão independente então é isso é algo que o Brasil estará sujeito nos próximos anos porque o mundo está passando por um momento de guerra em momentos de guerra é é assassinatos políticos coisas assim não são tão raros é então no caso é o que a gente está vendo literalmente agora na última eleição teve atentado é sobre o Bolsonaro e é e o que que a gente pode esperar para essa eleição na minha opinião é que a gente tenha mais algo assim nessa linha ou uma uma jogada do 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 mundo jurídico brasileiro tirando um ou outro candidato por por causa de regras de regras eleitorais que ele não está se submetendo por exemplo o Ciro entrou com um pedido para a invalidação da candidatura do Bolsonaro por causa daquele evento dos embaixadores e da maneira como Bolsonaro se referiu a urna eletrônica diante dos embaixadores e usou aquilo como uma forma de projetar a imagem dele a influência dele e eventualmente se o TSE acata um pedido desse quem está acatando o TSE com STF ele representa aqui esse arquétipo dentro das nossas instituições ele é a tecnocracia então poderia ser uma forma de tentar transferir alguns desses votos aqui do Bolsonaro para Simone e tentar levar um segundo turno entre Lula e Simone onde onde o sistema ia tentar fazer tudo para dar Simone ou mas aí poderia acontecer de não conseguir fazer essa transferência e dar Lula contra Ciro então isso poderia ser um risco e então isso é uma das possibilidades que poderia interessar o fato é que o sistema o sistema quando eu falo sistema financeiro financeiro não aguenta mais o Bolsonaro porque o Bolsonaro é uma figura difícil de controlar para eles não se submete não se comporta como deveria e também ele começou a ser independente demais no jogo geopolítico e isso é algo que não convém e é provável que os grandes players internacionais tentem se livrar do Bolsonaro nessa eleição e e aí essa é a maior chance que eu vejo de alguma reviravolta poder acontecer ao longo da eleição e a outra chance é um Lula eleito ao longo do seu governo sofrer algum tipo de questão de saúde ou de né ele já já teve um câncer na garganta fazer campanha desgasta mais a saúde dele a voz e ser presidente é usar a voz todos os dias também então será que o Lula teria condições de exercer a presidência até o até o fim do mandato já aí na faixa dos 80 e tendo tido câncer de garganta essa essa é uma questão que que agora fica racionalmente bem bem pertinente para todo brasileiro porque já não é uma questão de uma hipótese remota né e sim uma coisa que estatisticamente se sabe que é a situação do câncer realmente ser 100% revertido ele ter que o acontecer dele retornar aí e produzir aí outro ciclo de tratamento contra a doença e aí o Lula pode ter que se retirar só para fazer um tratamento como esse e o Alckmin continuaria na presidência no lugar dele e a gente não teria garantia nenhuma de que ele seguiria a mesma linha que o Lula então é essa a a incerteza que o Brasil está exposto e aí tudo no mundo dos negócios que tem certeza vale menos vale menos porque o mercado já conta que você é uma caixinha de surpresas você não vale o preço que está na que você diz que você vale você vale metade você vale um pouco menos porque nunca se sabe se é verdade ou não o que tem dentro da caixinha então todos esses cenários aqui que eu falei tirando o cenário de Ciro Gomes eleito eu vejo como um cenário nos cenários onde o real tende a perder valor em algum momento a não ser que o Lula utilize as commodities e um juro alto e algo assim para tentar valorizar o real de novo mas isso já não pode ser feito como foi possível nos anos de 2002 nos anos 2000 porque a gente não tem uma economia uma China tão tão acelerada tão vigorosa como a gente teve naquele período então é improvável que o real volte a ter aquele poder de compra a não ser que o Brasil realmente coloque um projeto muito arrojado em execução e aí é a possibilidade que a gente está tendo é uma janela de tempo que não se repete talvez mais de uma vez em 50 anos e e é o que a nossa geração aqui está tendo a oportunidade de fazer para realmente conseguir tirar o Brasil dessa desse quadradinho aqui que é o quadradinho dos países que pagam a conta que sustentam a boa vida dos países de cima dos países do topo da pirâmide enfim se o Brasil não não optar por investir em uma economia do conhecimento e que desenvolva indústrias e agregue valor ao produto exportado aí simplesmente não 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 teremos muitas chances de ver as coisas melhorando tão cedo e o que melhorar talvez a gente seja uma melhora mais cosmética ou uma melhora que eventualmente produz um resultado como como o que a gente viu dos governos do PT onde resolve um lado mas cria um problema de outro lado porque não houve não houve efetivamente um projeto lastreando um programa um movimento estruturante do país e sim é algo que a gente consome de mais um período de vacas gordas e depois produz um período seguinte de vacas magras que é algo que acontece quando a gente perde o controle das contas e isso vale para qualquer pequeno negócio ou para um país então essa análise aqui como eu falei nos mostra o que que seria melhor para corrigir os problemas do Brasil explica por que que o Lula tem uma vantagem e também um pouco por que que o Bolsonaro tem a base que tem por por causa da geoeconômica da nossa inserção geoeconômica nos colocar nesse quadrante aqui dos países com menos gente menos dinheiro e o que que a teoria dos jogos explica que é a saída desse essa saída difícil dessa situação que é a massa crítica a massa crítica é esse 10% aqui que que é o 10% mais 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 interessado em afundo nas regras do jogo em dominar as regras do jogo mas esse 10% é sempre 10% né então se ele não faz uma aliança aqui com ou com capital para para consolidar uma superioridade ou com a base da pirâmide para ter uma maioria a tendência é ele sempre ser isolado e perder até hoje essa essa linha aqui no Brasil só conseguiu liderar o processo político quando ela veio de um processo autoritário que surgiu aqui como uma linha de direita foi o período Vargas e depois de instalado no poder se se desenvolveu nessa linha aqui de criar instituições e um projeto de país industrialização e por uma questão do país exigir isso né para funcionar para ter sentido essas instituições foram surgindo né mas até hoje o brasileiro não conseguiu efetivamente eleger um um presidente democrata que fosse que fosse também um professor um mestre um intelectual um pensador de um projeto de um projeto de desenvolvimento né talvez o que o que o Brasil poderia esperava ter feito era na eleição do do Fernando Henrique mas Fernando Henrique também 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 se elegeu e disse para todos esquecerem o que ele tinha escrito né porque ele sabia que ele teve que abrir mão do que ele escreveu para para presidir né o país e esse era o preço que ele pagaria então essa eleição nesse momento é o a disputa que vai fazer do Brasil centro do mundo até o a definição aí do segundo turno e até lá a gente vai ver tudo pode acontecer a gente vai ver muita atenção vinda do do estrangeiro a gente vai ver é aqueles carinhas de Hollywood gente dos Estados Unidos gringos é tomando partido assumindo um lado dentro da eleição é a gente pode ver enfim muita coisa então ficar de olhos bem abertos e e tentar participar do jogo nesse momento né fazer fazer a nossa parte com os cidadãos né com nossa parte com responsabilidade e tentar fazer a circulação de um bom debate de uma boa dialética né sobre a realidade do país sobre os problemas do país e e também as soluções né que o país precisa pode poderia poderiam implementar e por que né e acredito que essa essa perspectiva aqui é uma das uma das perspectivas necessárias né a teoria dos jogos como uma uma forma de entender a psicologia coletiva a psicologia do jogo e a psicologia brasileira né então agora sim acabou o vídeo um abraço pra você se quiser aprender a fazer essas análises e utilizar essa ferramenta pra pra desenvolver seu negócio confira o link que fica ali nos detalhes do vídeo e outros detalhes tudo fica ali então até o próximo vídeo um abraço pra você tchau tchau